Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui tentando me arrumar. Hoje eu tô pela manhã com um chá, o estômago tá meio embrulhado, sabe? Então eu peguei um chá, já arrumei minha cama, já tomei banho, já me arrumei. Eu tô só ajeitar o cabelo, eu só prendi assim. O Denis me ajudou a colocar a roupa ali na máquina. Gente, eu tô com uma dor na minha coluna. Desculpa, impressionante. Lá na loja, a gente tá numa luta lá. Estamos com falta de funcionários. E aí eu acho que eu me excedi um pouquinho. Fui fazer arrumação no estoque, arrumar. Eu sou responsável por três setores. É, gente, porque a gente tá com falta também de funcionários. Até a gerência, o quadro de gerente também está bem assim reduzido. E aí eu fui arrumar toda aquela bagunça. E eu acho que eu peguei peso demais. Então muita dor na lombar, assim. E eu sei que foi por conta disso. Porque do resto, assim, eu tenho o maior cuidado. Mas nesse dia eu percebi que eu me excedi. Mas antes de começar o vlog de hoje, eu peço que vocês vão aqui, ó, aqui embaixo. No bloco de informação. Se inscreva no canal. Deixa um joinha aí pra mim, gente. Porque todas as vezes que vocês, assim, deixam joinha. Significa que vocês estão gostando do vídeo. E aí eu vou e preparo um outro pra vocês, né? E também não esqueçam de me seguir lá nas redes sociais. Eu passei os diazinhos, assim, bem sumida. Até mesmo por conta da dor. Sabe quando você... Eu não sei vocês, mas se eu tô sentindo muita dor, eu me desanimo, né? E eu tenho feito fisioterapia. Tenho tentado me exercitar um pouco. Fazer os exercícios, claro. Mas mesmo assim, aquela dorzinha. Não é uma dor, mas agora é aquela dorzinha que perturba, sabe? Então é isso. Eu peço aí pra vocês me seguirem lá. E é isso. Hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui da minha rotina. E eu tô indo trabalhar daqui a pouco. Mais tarde, na verdade. Porque eu vou trabalhar só algumas horinhas. Porque há uma necessidade mesmo. Eu preciso ir. E eu fiquei quatro dias em casa. Porque, assim, eu não aguentava ficar em pé. Mas o peso do meu corpo tava todo aqui embaixo, sabe? E é isso. Deixa eu pegar aqui o remedinho que eu tomo. Esse aqui foi um tratamento que eu faço com a neurologista, né? Quase da enxaqueca. Que graças a Deus eu tenho um bom tempo. E que em nome de Jesus ela não me visite mais. Tô fazendo um tratamento. E depois a gente vai ver o que que vai dar, né? Mas é isso. Gente, o Denis tirou tudo do armário. Eu vou mostrar pra vocês. Ele veio. Tadinho. Eu tenho que louvar muito a Deus pra ver o meu marido. Porque ele tem feito muita coisa. Que eu não consigo fazer muita coisa. Abaixar essas coisas eu não consigo. E aí ele... Ele... Foi e tirou tudo do armário ali. Porque hoje vem um rapaz que vai fazer a manutenção. Do... Como chama-se vequeito, gente? Um aparelho de gás. Que aqui as casas são aquecidas a gás. E todo ano precisa fazer a manutenção e ganhar um selinho. E acabou que na correria... Foram muitas coisas acontecendo aqui. Eu já falei pra vocês no vídeo. São vários acontecimentos. E aí Denis teve que desmarcar algumas vezes. Mas aí agora a necessidade precisa do selinho desse ano. E precisa fazer a manutenção. A limpeza. Limpeza dos... Dos... É... Dos aquecedores, né? Das chapas que ficam espalhadas pela casa. Ver se tem ar ali dentro. Tira o ar. E aí preenche de água ainda. A gente tá pronto pra... O ano inteiro aqui usar o aquecedor, né? Seu todo inverno. E normalmente... Muita gente faz isso no verão. Ou antes do inverno. Então assim a gente tá um pouquinho atrasado. Nessas coisas o Denis é muito assim corretinho. Mas como eu falei. Houve tantas coisas que ele acabou desmarcando. Mas hoje o rapaz vem. Vou levar vocês aqui comigo. Vou tomar o remédio. Deixa eu tomar aqui um pouquinho do chá. Meu chazinho de erva cidreira. Hum! Eu falei pra vocês. Um chazinho gostoso do leão. Eu trouxe uma caixinha de cada. Eu trouxe erva cidreira. Erva doce. E trouxe de boldo. Eu gosto de boldo. Quando eu tô me sentindo... Uma mãe fala assim. Quando você tá empachada. É... E eu gosto de tomar um pouquinho de chá de boldo. Eu tenho a sensação que dá um alívio. Sabe? Eu não sei vocês. Quando eu estou no Brasil. A mamãe traz mesmo é... Pontei na vizinhança lá. As folhinhas. Sabe? Então aí eu coloco. Lavo as folhinhas. Coloco água quente. Faço aquela infusão. Não fervo. Deixo lá quietinho. E tomo. Bom. Não é. O fresco é horrível. Mas o alívio assim é muito rápido. Eu sinto um alívio. E eu acho bem... Assim. Gostoso não é. Mas alivia bastante. Então vamos lá. Tomar um remedinho. Vou mostrar a vocês a minha bagunça. Vamos lá. Vamos lá gente. Eu vou até jogar esses panos aqui. Já tem aqui um montinho. Vou jogar esse daqui. Tem roupa na máquina. E depois eu quero lavar... É... Esses panos aqui. Esses são os tap... É... Ô gente. Colches da Laila. Sabe? Tem no meu quarto. Que ela dorme lá. Tem a caminha dela. E a caminha dela aqui da sala. Olha isso aqui gente. O Denis tirou tudo. Botou tudo aqui. Que é o que fica ali naquele armarinho. E ele já colocou tudo aqui. Ó. Tirou as prateleiras. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. É. É. A minha lavanderia aqui. Tá? Essa é a lava e seca. E tá ali. Tá vendo? Então eles veem vários selinhos. E vão colocando ali os selinhos. Sabe? Então precisa. Tá sempre fazendo. O Denis assim é muito... Ele é muito... Vamos dizer assim. Muito enjoado. Mas bom. Enjoado bom. Sabe? Assim. Com datas. Com coisas pra fazer. Então ele tava até meio indignado. Que... Passou do tempo. Sabe? Não passou ainda. Mas assim. Já era pra ter feito. Mas tá aí. Isso aqui é o aparelho de gás. Que aquece a água da casa toda. É. Os aquecedores. Sabe? Tô andando bem devagarzinho. Eu acabei colocando o puff aqui. Desisti de comprar uma mesa. Por enquanto não. Coloquei o puff aqui. Ali, ó. Eu... Ontem eu tava sentada ali fora. Um pouquinho. Coloquei um casaquinho. Porque tá sol assim. É. Aparece o sol. Claro. Mas tá meio friozinho. Sabe, gente? Então eu aproveitei. É... E o Denis trouxe pra mim as almofadas. E o dia eu tirei as almofadas daqui. Que capa feia. Tirei pra lavar também. E vou colocar uma capa nova. E... Olha. Tá lindo o tempo. Mas você pensa que tá sem sol de esquentar? Tá? Não. Aqui. Como eu já falei pra você a expressão que minha mãe usou. No verão, quando ela esteve aqui. Ela falou. Isso aqui é sol de... É lâmpada de geladeira. Sabe? Clareia. Mas não esquenta. É isso aí. Então deixa eu ir lá, gente. Eu vou... Fazer o meu momento aqui. Pegar minha bíblia. Orar. Eu estava ouvindo o hino. Agora eu desliguei, claro. Pra estar aqui falando com vocês. E... Mas aí eu vou fazer isso. Vou ler a minha bíblia. Fazer meu devocional. E... Vocês perguntam o que é devocional. Gente, é o momento com Deus. Que você louva o Senhor. Que você lê a bíblia. Você pode fazer algumas anotações. Se você quiser. Algo que falou com você naquele... No texto que você leu. É isso. Antes de sentar ali pra fazer meu devocional. Eu coloquei aqui a panela no fogo. Coloquei um pouquinho de... É... Uma manteiga aqui própria pra fritura. E eu vou fazer essa carne aqui. Que tempera só com sal e pimenta do reino. Chama sucada lá. É uma carne que fica algumas horas no fogo. E eu só faço realmente quando eu tenho mais tempo. E Denis ama. E depois eu finalizo com... Ó. É só sal e pimenta. Tá, gente? É... Confia no processo. E depois... Deixa eu... Andar aqui. É... Ai... Eu não tenho. Vou ter que pedir o Denis pra comprar. Porque aí... Já fica aqui. Ele compra já uns pedacinhos. Já vou falar pra ele. E aí... Cry the cook. Chama. Ou um bite cook. E aí você... Por último... Você vai colocar... Pega um pedaço desse... Não é biscoito. Chama um bite cook. Mas não é biscoito. Parece um pãozinho. Um pedacinho. Esfarela e coloca na carne. Os temperos que tem nesse pãozinho. É uma comida bem... É... É um jeito de fazer a carne. Bem de antigamente. O Denis ama. Minha sogra sempre fez. Eu também acho muito gostoso. Então é só sal e pimenta do reino mesmo, gente. E aquele... Esse cry the cook. Eu vou deixar a foto aí pra vocês. Que é coisa só daqui mesmo na Holanda que você vai encontrar. Ele... Ele dá aquele gostinho. Que tem cravo, canela dentro. Fica uma delícia. Achei aqui o exaustor rapidinho. Pra mostrar. Ó. Você coloca a carne. Ela vai fritar. Pode colocar tudo. Claro, vai baixar um pouquinho a temperatura. Não tem problema. Vou fazer como se fosse uma carne assada. Então eu vou deixar fritar bem um lado. Fritar bem o outro. Abaixa o fogo. Vai colocar um pouquinho de água. Ele vai cozinhando aí no fogo bem baixinho. Pra pra carne ficar bem molinha. Então pode levar umas duas horas. Então no fogo assim. Tá aqui no sete. Que vai pra fritar. Depois eu coloco no quatro ou no três. Ele vai ficar aí, sabe? Aqui chama a palavra shudra. Vai ficar aí cozinhando bem levemente. Eu vou aumentar agora aqui. Pra puxar bem esse... Ó. Exaustou? Quanto mais, ó. Ele puxa tudo. Você exaustou aqui. Esse fogão é maravilhoso, gente. Mas é isso. Então eu vou só esperar aqui rapidinho. Pra fritar os dois lados. Eu sentei aqui pra mostrar umas comprinhas que eu fiz. Foram quatro remessas diferentes. Sendo que... Uma, duas, três lojas diferentes. A máquina tá recentrifugando. Três lojas diferentes. E... E aí chegaram aqui. Eu falei. Ah, eu vou mostrar pras meninas. Eu acho que vocês gostam desse tipo de... De conteúdo também. Eu amo vídeo de comprinhas. De coisa... Ainda mais coisa pra casa. Mas é uma coisa pra mim. Uma pra lá e o resto é pra casa. A primeira, gente. Essa sandália aqui. Da Bex Talks. Que eu amo essa marca. Eu tenho... Com um dedinho, uma branca. Uma prateada. Tem uma assim de fivela. Acho que eu tenho umas três. Agora com essa quatro. E aí lançaram com essa fivela aqui mais larga. E eu fiquei apaixonada. Porque as outras... Eu não sei. Essa daqui deu um ar de... Uma sandália pra sair, sabe? Eu saio com as outras também. Mas essa aqui... E ainda mais essa fivela dourada. Eu fiquei entre a Bex e a Preta. Acabei optando pela Preta. Olha que coisa linda. Ela tá novinha, tá, gente? Tirei da caixa. Está aqui em cima da mesa. Então a primeira comprinha foi essa aqui. Eu calço 39 aqui. Dá 37, 38 no Brasil. Depende muito da sandália. Se é uma sandalinha mais aberta. O 37 dá em mim. Se é alguma coisa fechada. Às vezes eu opto pelo 38. Mas aqui o meu número é 39. Essa marca é uma marca alemã. É uma marca muito antiga. Depois ela... É como se fosse uma... Eu falo assim... Eu fosse uma havaiana. Porque a havaiana... Eu tô desde pequena... Eu uso a havaiana. Depois ela deu um boom, né? Então essa marca aqui também... Ela deu um boom. Que eu lembro... Quando eu conheci meu marido no Brasil... A minha sogra tinha essa sandália. Sabe? Só que era um outro jeito. Era com quatro fivelas. Eu se usava mais dentro de casa. Ninguém saía muito. Pelo menos eu não vi a minha sogra sair com essas sandálias. Mas agora deu um boom. E ela assim... Ai... Ela é confortável. Você precisa acostumar a andar com ela. Sabe? Mas eu gosto muito. Então assim... Quando eu bati o olho nessa daqui... Foi amor à primeira vista. Deixa eu pegar a Dalai logo, gente. Eu... Eu vi isso aqui em algum lugar. Comentei com o Denis. E aí ele comprou. Tem essas garrinhas aqui. Esse tapetinho que você... Tem até o desenho aqui. Você pode pegar... Um patê... O próprio patêzinho. Patê que a gente dá pro cachorro. Sabe? A comidinha. E passar aqui. E colocar no lugar. E o cachorro ficar aqui... Comendo. Mas assim... Se divertindo pra comer. Sabe? Eu não lembro. É tal preço. Porque eu não sei onde que o Denis comprou. E o que eu gostei mais dela... Que eu posso botar na máquina de lavar. Pra fazer a higienização. Tá aqui. Ela pode ir pra máquina de lavar. E eu adorei. Ó. Eu não vou falar preço de nada aqui não. Tá, gente? Que eu não me lembro. Tá o preço aqui. Mas assim... Dá pra vocês pesquisarem aí. E... Mas assim... Tem coisa que eu não lembro o preço. Mas vamos lá. Esse tapetinho aqui pra Laila. Eu já tava de olho nesse tapetinho. Mas depois esqueci. Mostrei pro Denis. Daqui a pouco ele chega com isso aqui. Aqui. De uma loja. Uma outra coisa que eu queria... Era... Não era necessariamente esse. Mas eu me apaixonei nessa forma aqui, ó. Eu tenho uma outra forma. Eu... É... Eu acabei perdendo. Porque eu dei um bolo. Se eu não me engano. Só a parte de baixo pra alguém. Eu não lembro quem. Eu não sei onde que foi parar a minha forma. E... E aí eu queria fazer um bolo de maçã. E só tinha uma forma bem pequenininha. Que eu gosto de ter uma menor. É... E uma maior. A de 26 é que eu gosto. Então... Fui procurar a minha de 26. Cadê que eu achava? Acabei comprando uma outra. Essa aqui. E o que eu gostei nela... Olha isso aqui, gente. O fundo. O fundo de vidro. E eu amei. Pode ser colocado no forno. Ó. Da... Doutor... Aquela... Como é que chama? Otka. E aí... Coloco aqui. Eu amei. Porque normalmente... Nessas formas... Você acaba cortando... E acaba arranhando o fundo, né? E aí... Olha só. Eu amei... Essa forma... Que é com o fundo. Que é aqui, ó. De vidro. E eu coloco no forno. Tá? E teve aqui... Eu li tudo direitinho. Pode até 250 graus. Que os meus bolos... Não chegam a isso. Normalmente eu asso... Meu bolo... A minha torta de maçã... A 170 graus. E o resto 180. Mas ela pode ir até... 250 graus. E olha só, gente. E também foi um precinho bem em conta. Essa aqui eu já comprei... Essa aqui eu já comprei... Já tem algum tempo. Mas acabei esquecendo de fazer. E ficou ali com a caixa e tudo... Que eu tenho que botar pra lavar. E eu falei... Não, antes de lavar eu faço o vídeo. Essa aqui... É... Foi da Ticke Max. Tá? Que a gente comprou. Acho que eu paguei 15 euros nela. Eu achei super barato. Porque uma... Uma boa forma não é baratinha, sabe? Você compra aquelas... Um ferro bem fininho. Eu não gosto. Eu gosto de uma qualidade mais grossa. É... Pra não queimar, né? Quanto fininho... Pode queimar. Pode... É... Arranha mais fácil. Outra coisa. Oxida mais fácil. Já percebi. Eu já comprei logo no comecinho pra fazer no bolo. Eu tinha uma forma de torta de maçã bem fininha. Bem simplesinhas assim. Que eu comprei naquela... Na loja. Vamos dizer assim. De 1,99. A primeira vez que eu fui lavar. Não coloco na máquina de lavar louça. Eu lavo na mão. Mas deixei escorrendo assim. E... Teve algum cantinho assim. Que eu acho que eu não consegui secar direito. Quando eu vi que estava enferrujada. Joguei fora. Então... É... Como o Denis fala pra mim, Cris. O barato custa caro. Tem coisa barata. Que custa caro. Porque aí eu joguei fora o baratinho. Porque não foi 1,99 não, né? Mas... Eu acho que eu tinha pago 6 euros. 5 euros. Depois acabei tendo que comprar uma de 15. Ou de 20. Quer dizer... Junta aí. Saiu o preço de eu ter comprado uma boa. Então vamos lá. E o outro. Olha aqui. Esse aqui. Esse que eu vou mostrar agora. Eu comprei tudo na Bycora. Que é uma loja de departamento. Que tem várias marcas. E... É... Eu fui comprando aos pouquinhos, tá gente? Não foi assim. Tudo de uma vez só. Eu faço... Eu tô fazendo... Eu faço uma coleção. Não faço coleção. Mas eu vou comprando aos pouquinhos. São peças caras. E... Uma é da Porto... É... Bordalo Pinheiro. E a outra é da Pip Studio. Uma... Uma série que eu tô fazendo. Um jogo que eu tô fazendo só pra café da manhã. Tá? Da Pip Studio. E o outro é da Bordalo. Que eu sou apaixonada nesses pratos aqui. Cove. Então eu tinha comprado... Eu trouxe de Portugal. Na loja que eu tinha. Que eu fui. Eu só tinha achado dois pratos. E aí... Como... Eu tava lá na Ilha da Madeira. Eu estava na Ilha da Madeira. Aí... Falei... Aos poucos eu vou fazendo. E aí... No... Eu entrei no West Wing. Daqui da Holanda. Tava uma promoção. A Bordalo Pinheiro. E eu não tinha medido o meu prato. Quando eu vim. Encomendei os pratos errados. E aí ficou... É... O meu joguinho ficou três desse aqui. Que é o prato de jantar. Vamos dizer assim. É... Menor. E ficaram três desse aqui. Aí eu falando pro dele. Ai amor. Quando der. Eu quero comprar um grande. E um pequeno pra fazer quatro. Né? Um jogo de quatro. Então eu terminei. Eu tenho quatro pratos. Desse aqui. Que ele é de... Eu acho 32 centímetros. Se eu não estiver enganada. E esse aqui. Que acho que é 26. Tá? Então eu tenho... É... Quatro pratos de cada. Esses aqui eu optei pra fazer... Uma mesa. Eu tenho a sopeira. Eu tenho saladeira. Eu tenho... É... Joguinho assim de sobra... De sobremesa. Então eu fui fazendo aos poucos. Terminei agora. Faltavam esses dois pratos pra eu terminar. Então terminei. São jogos assim que... Eu quero... É... Eu uso. Mas assim... É jogo que... Se eu perder todos os outros. Esses dois é o que eu quero ficar. Tá? É... É... Aí o jogo... Como eu falei pra você. Café da manhã. Que eu tô fazendo. O da Pip Studio. Então eu queria ainda esses fotinhos aqui pra salada. Pra um mingau. Uma coisa que é café da manhã. E o meu jogo de café da manhã. Eu tenho pra... Se eu não estiver enganada. Quatro pessoas. Então agora eu fiz... Comprei quatro desse aqui. Numa compra. Então desses... É... E eu amo, gosto da Pip Studio. Mas eu gosto muito dessa série aqui. E eu espero que ela não saia nem tão cedo. É... É... De linha. Que é a... É a Royal Whits. É... Royal Whits. É... Essa aqui com dourado. Que eu acho lindo. A Pip Studio não pode ir na máquina de lavar louças. Então... Por isso que eu optei mais assim. Eu tenho um outro jogo. Eu tenho quatro pratos. Mas é de uma... É da Royal, mas colorido. Que o Denis achou lindo. Eu falei não. Então pra café da manhã. Eu vou pegar o azul e branco. Que é o que eu gosto. Então eu comprei quatro dessa aqui. Comprei essa aqui pra colocar o pão. Sabe? O pãozinho ou... Alguma outra coisa. Café da manhã pra servir o café. É uma linha linda, gente. Eu acho ela chique. É... Não tem muita comunicação, né? Muito assim... Desenhos. Que eu acho bonito. Comprei. Ah! Porque eu já tenho as xícaras, sabe? E o prato de pão. Que ele é branquinho. Não comprei com nada azul. Ele é branquinho. Que eu já tenho há muito tempo. Aí a chaleirinha aqui, né? A canequinha pro leite. Vou tomar um chá inglês. Coloca leite. Comprei duas pequenininhas dessa aqui, ó. Tá vendo? Tem uma que tá até aqui, ó. Nem... E essa aqui eu nem lavei ainda. Peguei o açucareiro. Olha que coisa mais linda. Você pode fazer como mantegueira também. Ou açucareiro. Ó. Qualquer um dos dois. Olha que lindo. Até aqui ela tá... Tem o desenho. É muito fofo. Então eu posso fazer como mantegueira. Ou como açucareiro. Ele, se eu não tiver enganado, oficialmente ele é vendido como açucareiro. E aí eu peguei essa bandejinha. Olha que graça. Né? Então agora... É... Esse jogo também está completo. É o que eu queria. É... Sendo que eu tenho seis... Não. É quatro também que eu tenho. Quatro... É... Xícaras. Que eu já... Acho que eu já mostrei também. Desse jogo aqui. Então eu tenho esse jogo aqui de café da manhã. Tem o bordalo pinheiro. Que eu acho que ele é lindo pra um churrasco. Pra uma feijoada. E tenho quatro pratos da Pipestúdio colorido. E... Que eu vou usar assim. Que é do meu jogo de jantar aqui. Que eu quero fazer. Jogo não, né? Os pratos que eu não uso muito. Eu tenho as tigelas. Baixelas. É tudo branco. Justamente que eu posso combinar com tudo. Posso combinar com a couve. Eu acho linda também, gente. Esse jogo aqui em branco. Sabe? É bem bonito também. Tem algumas peças em branco. E aí agora também. O bordalo pinheiro. Eu terminei. Então essa aqui. Foram as minhas comprinhas. Que não... Como eu acabei de falar. Não foi tudo de uma vez. Eu fui pegando aos poucos. Cada vez eu falava assim. Esse aqui eu comprei os quatro de uma vez. Eu falava pro Denis. Olha, amor. Esse ali. Não, leva esse então. Leva esse então. Ele gosta também. Então é isso. Mais um joguinho. Eu tô ouvindo ali com a máquina. Tá pitando. E agora eu vou girar lá pra ela secar. Dá pra fazer automático, gente? Dá. Eu posso colocar o... Pra fazer tudo. Mas eu não gosto. Eu gosto de tirar. Eu já percebi que quando eu tiro a roupa da máquina. Dou uma batidinha. E coloco o que tem que ser colocado pra secar. A roupa ela fica menos amassada. Bem amassada, sabe? Então eu não gosto de... Acabou de centrifugar e colocar tudo automático. É uma dica que pra quem tem aí. Lava e seca. Eu prefiro fazer assim. Eu tiro o que eu não vou colocar pra secar. Tiro toda a roupa. Bato e coloco de volta. Como eu já tive separada as duas. Eu acho que é por isso. Eu fazia a mesma coisa. E hoje eu faço desse jeito. Eu não deixo fazer o ciclo completo. Lava e seca, não. Eu coloquei sutiã também pra lavar. E ele tem aquela... Não é ferro, mas hoje em dia é um tipo um plástico. Mas eu gosto de tirar, pendurar. Não gosto de colocar sutiã na secadora. Então eu vou tirar algumas coisas de lá. E depois eu coloco pra secar. É isso, gente. Agora eu vou guardar isso aqui. Ver o que eu vou lavar. O que eu... Quer dizer, até isso aqui eu nem vou lavar agora. Porque eu não vou usar agora. Esse aqui, ó. É só esses negocinhos aqui. Que também não é de comer. Pra você colocar alguma coisa em cima. Então é isso, gente. Deixa eu lá agora levantar aqui com bastante calma. Porque eu sento, tá indo bem. Eu levanto, aí é meio dolorido. Então deixa eu lá guardar a baguncinha que eu fiz aqui. Já cheguei aqui pra trabalhar. Coloquei o carro no estacionamento. É... Vai vir alguém lá consertar um outro negócio lá. Alguém do condomínio. Então, Denis ficou... Ó, gente. Pra descer a escada é horrível. Mas descer ainda é menos pior do que subir. E eu vou lá. A loja, estaciono aqui do lado da loja. E... Tá um solzinho bom, sabe? Vamos lá. Ó, do lado do estacionamento. Você sai do estacionamento. E ali é a loja. Na parte lateral, sabe? Então, vamos lá. Trabalhar algumas horinhas. E daí eu vou pra casa. Cheguei. Eu cheguei em casa. Já corri pra cá, ó. Eu tinha ligado, pedindo o Denis pra deixar ligado aqui o... O... Ligar o fogo da batata. Tá? E eu já tinha deixado, ó. É... Repolho roxo pronto. Liguei a carne, ó, gente. Como é que ela fica. Olha isso aqui. Então, deixa só mais um pouquinho aqui. Aumentar o fogo. Aí tá aqui, ó. Um purezinho de batata. E... Que eu ia falar a... O alho por... O alho por... O alho por... O repolho roxo. Tá vendo? Aumentar aqui. E aqui também já aumentei. E pronto. Já, já. Vamos jantar. E aí... Limpo a cozinha. E daqui a pouco a gente conversa. Gente, deixa eu dar uma acelerada aqui. Porque eu estou com fome. Estou com bastante fome. E quando eu faço essa carne aí... Gente, que delícia. Eu gosto de comer... Antigamente... Quando eu morava no Brasil, eu até fazia o purê de maçã. Agora não. Agora, né? Aqui eu compro dessa marca aqui. Huck. Que é o que eu mais gosto. E... Que é uma delícia também. Esse purê. Como a gente não come muito... Antigamente eu fazia bastante. Não gosto muita coisa de pote, de lata, de nada disso. Mas... Algumas coisas eu compro. Como geleia. Porque eu uso pouco. Então, pra fazer só pra... Eu comer. Então, eu prefiro... É... Comprar. Deixa eu sair daqui. Daqui a pouco eu falo com vocês que o exastor tá ligado. E aí eu quase tenho que falar, quase gritar. Acabei de limpar a cozinha. Já coloquei, ó. Tanto a gradinha quanto o filtro na máquina de lavar louça. Tô aqui passando um paninho. Vou tomar um chá. E já aproveitei também. E já lavei... É... As peças aqui. Que eu lavo. Que é uma vez por semana você tem... Ó. Tem que tirar e lavar toda essa peça. Já lavei. Eu vou deixar um pouquinho aqui. Dando uma... Escorridinha. Não pode tá secando. Deixar escorrer o reservatório de água aqui. E é isso, gente. Eu vou agora tomar um banho. E... Descansar. Espero muito que vocês tenham gostado. De passar esse dia comigo. Se vocês gostaram. Não esqueça aqui, gente. Deixar aqui um joinha. Se inscrever no canal, tá? É... E clicar aí no sininho. Pra... Quando eu postar algum vídeo aqui. Você receber a notificação dele. Então, é isso. Deixem lá um grande beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.